O Confiança acaba de anunciar a contratação do lateral esquerdo Ayrton. Ayrton, 35 anos, sergipano, natural de Santa Rosa de Lima. Ayrton que os seus irmãos, todos eles jogaram pelo Confiança. E Ayrton estava doido para jogar pelo Dragão Azul do Barro Industrial. Ayrton que fez uma história jogando pela equipe do Brusque. Em seis temporadas, 222 jogos. Parabéns, Ayrton, por voltar a jogar no time da sua terra. Lembrando que Ayrton começou jogando no pessoal do outro lado da linha Trem. Agora, finalmente, vai jogar por um time de verdade aqui em Sergipe. Ayrton, em 2024, atuou pelo São Luís do Rio Grande do Sul, pelo 13 da Paraíba. E atualmente estava no Macílio Dias de Santa Catarina. Ayrton mandou um recado para a torcida azulina e a gente vai mostrar ela para vocês. Roda aí. Fala, torcida proletária. Aqui quem está falando é Ayrton, lateral esquerdo. E estou passando para avisar que em 2025 estarei aí com vocês. E espero alcançarmos todos os objetivos possíveis. Valeu, um grande abraço. Bem, Ayrton não é novidade. A gente, quem assiste o nosso canal, a gente já tinha falado várias vezes que o Confiança estava flertando com Ayrton. Então, seja bem-vindo, meu querido. Maiores informações no programa Dragão Mania de amanhã, que começa das 19h30. Até lá. Bora, dragão! Não! 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 E aí